Olá pessoal, aqui é a Vitória e sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo falando um pouquinho com vocês sobre Colheita Pix, tá? Eu sei que vocês estão procurando mais informações sobre esse jogo, então eu vim falar pra vocês se vale a pena jogar ele ou não, se funciona, como utilizar ele, aonde jogar ele, mas eu deixei tudo na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma conferida, tá galera? Bom, Colheita Pix, ele é basicamente aquele jogo de fazendinha, tem vários jogos por aí parecidos com ele, né? Que você vai criando a sua fazenda, você vai fazendo as plantações, depois de um tempo que ela cresce ali, você pode colher elas, vai ganhando moedinhas e tudo mais. Tem como você jogar esse jogo, gente, ganhando dinheiro de verdade, tá? Então eu vou explicar pra vocês. Ele não é um jogo de sorte ou azar, como a gente tá acostumado a ver, ele é um jogo realmente que você vai se divertir ali, é como se fosse um investimento, porque você investe na fazendinha e ela vai te dando lucros, tá? Então, por exemplo, você entrou lá na fazendinha, você primeiro coloca lá um dinheiro de 25 reais, tá? Um valor de 25 reais. E aí você tem que primeiro investir em terras, então no começo acaba gastando um pouquinho mais ali porque você tem que comprar as terrinhas pra poder plantar, mas cada vegetal que você escolhe pra plantar, ele tem ali o quanto que você vai lucrar em cima, tá? Então você espera aquele tempo passar e pega aquele dinheiro pra lucrar em cima dele. E aí depois, como você já vai ter as terras, ainda vai lucrar mais, o ideal é que você vai utilizando ali o que você recolher de dinheiro, você já usa pra tá investindo mais dentro da colheita ali, né? Da fazendinha ali mesmo. E assim, com o tempo, você consegue sim ter uma boa renda extra ali dentro, tá? Então é muito legal, gente, é uma forma de você ganhar dinheiro de uma forma divertida, não é um negócio assim de azar, realmente vai depender de você, de você tá plantando as coisinhas, é uma coisa que realmente vai retornar pra você, tá? Quantas plataformas, né? Você joga esse jogo através de plataformas pra ganhar dinheiro. Mas nem toda plataforma é confiável, tá? Tem muitas plataformas que não pagam, você não consegue sacar o dinheiro, e aí não compensa, né, gente? Então eu tô utilizando uma plataforma aí que é bem facinho de utilizá-la, o jogo nunca travou, eu peço o saque ali na mesma hora o dinheiro cai na minha conta, então eu vim compartilhar com vocês porque eu acho isso muito válido, tá? Então eu deixei o acesso a essa plataforma na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem quiser jogar o jogo da colheita Pix através dessa plataforma que pra mim foi a mais confiável até agora, tá? Então sim, vale a pena, sim, eles realmente pagam, tá? Vale a pena entrar, testar, você vai ver que é divertido e ainda você pode tá ganhando pra isso. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!